Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Já está no ar Plantão Policial. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Mais um dia, quarta-feira, estamos aqui para você ficar cuidando de tudo o que acontece em Mococa e na nossa região. Confira os destaques do Plantão Policial de hoje. Pedreiro de 52 anos fica ferido após ser atingido por viga de 400 quilos em Guaxupé, aqui em Minas Gerais. E aí também nós trazemos um comunicado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que declara pandemia de coronavírus, mas em Mococa, sim, em todo o nosso Brasil. Não precisamos ficar preocupados, é só seguir aí todo o tratamento que existe, que estaremos aí trabalhando fortemente contra o vírus. Esses e outros destaques após um rápido intervalo e a gente volta já já. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral. O verão se aproxima e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp, 19 97128 1580. Perpétuo Socorro, auto peças. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656 2027 ou WhatsApp 19 99767 8843. E vamos de notícia, começando o plantão policial de hoje com um acidente que aconteceu em Guaxupé, um pedreiro de 52 anos que ficou ferido após ser atingido por uma viga de concreto de aproximadamente 400 quilos. Foi no início da tarde desta terça-feira, no bairro Nossa Senhora das Dores, na cidade de Guaxupé. Segundo o corpo de bombeiros, o homem trabalhava na obra de uma residência e ficou preso sobre os escombros. Quando parte de um muro de arrimo, aí que estava sendo desmanchado por ele, caiu, o prendendo pelas pernas. A gente tem uma foto do momento em que o corpo de bombeiros está retirando este senhor, que ele acabou ficando ferido, né? Mas graças a Deus, nada de pior aconteceu. Moradores da residência e outros colegas, também que estavam próximos ali, além de um outro pedreiro, tentaram tirar o concreto de cima da vítima, por meio de alavancas com caibros. Mas não conseguiram. Só depois que os bombeiros chegaram, que o trabalhador foi resgatado com a ajuda de uma ferramenta hidráulica. Segundo o corpo de bombeiros, apesar da gravidade do acidente, a vítima sofreu apenas ferimentos superficiais nas pernas e também no rosto. Graças a Deus, mais uma vez, a gente deixa aqui o alerta, né? Para os trabalhadores. A gente sabe que muita gente que trabalha informalmente, corre esse risco, né? Até quem trabalha mais assim, como pedreiro, mais braçal. Então, vale redobrar a atenção, ficar atento. Pois, aí, a gente acabou de noticiar este caso de Guaxupé, cidade vizinha aqui, que quase, esse pedreiro, ele quase perdeu a vida, né? Graças a Deus, está super bem. Então, vale o alerta aí, né? Para você ficar em atenção, você que trabalha com esse tipo de serviço e que o acidente, a gente não sabe quando vai acontecer, né? O próprio nome já diz. Mas, a atenção e também é muito importante utilizar os equipamentos aí de segurança, os equipamentos, os EPIs, né? Para garantia da segurança de quem está trabalhando. Ficou alerta aí do plantão policial. Bom, eu quero trazer uma notícia agora. A gente sabe que o mundo inteiro está falando sobre o coronavírus, mas eu acho importante, é papel do plantão policial também, informar a população de Mococa a respeito do vírus, né? Que existe hoje no nosso país, já se transformou em uma pandemia e você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora com as informações, porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou nesta quarta-feira, dia 11, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores aí, eles ressaltaram que a declaração não muda as orientações, a gente tem que seguir aquelas orientações que vêm sendo passadas aí, a gente está cansado de saber, as mídias estão trazendo para a gente, e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. É um alerta aí da OMS e, na prática, o termo pandemia, para quem não sabe, pandemia se refere ao momento em que essa doença já está espalhada por diversos continentes. Quer dizer, já atingiu aí o mundo todo com transmissão sustentada entre as pessoas. Nesta quarta, foi mostrado que cresceu o ritmo de disseminação do vírus e que metade dos países atingidos registraram os primeiros casos do coronavírus nos últimos 10 dias. Então, segundo a OMS, tem a chance de aumentar os números nos próximos dias. Nas últimas duas semanas, segundo a organização, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. São mais de 118 mil casos ao redor do mundo e 4.291 mortes. Também o diretor executivo do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Rian, ressaltou que a declaração não significa que a OMS vai adotar novas recomendações no combate ao vírus. É aquilo que eu disse. Para você que acompanha o plantão policial, tudo segue da forma, lavar bem as mãos é muito importante. Com álcool em gel, você que usa o transporte público e está sempre em contato com outras pessoas. Então, é sempre importante estar lavando as mãos, usando o álcool em gel para fazer descontaminar, na verdade. É uma maneira de você tentar combater esse vírus que está atingindo todo o nosso mundo. O continente nosso também já foi atingido. Mitigação é a estratégia de saúde pública que busca, sobretudo, cuidados doentes e públicos prioritários, como afirmaram os diretores da OMS, que ainda acreditam que a contenção da circulação do vírus precisa ser buscada por todos os países. É uma união de forças e é apontada como pilar da ação. Nesta tarde de quarta-feira, o ministro da Saúde aqui do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia já era esperada e que ele, na verdade, na prática, não muda nada para o nosso país. Para o Brasil, continua do mesmo jeito. O governo está fazendo os esforços e a população tem que fazer a sua parte e não mudando nada. E ele retomou uma crítica que ele já tinha feito antes para a Organização Mundial de Saúde, afirmando que o órgão demorou para usar essa definição de pandemia, porque pandemia, como eu disse no começo, é para quando atinge já vários continentes. Então, é um alerta. O plantão policial cumprir no seu papel, além de noticiar, trazer todos os detalhes do que acontece aqui em Mococa, na nossa região, nós estamos informando que hoje foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, que o vírus coronavírus já se tornou uma pandemia, mas não precisa se preocupar, é somente continuar com o que já vem sendo feito, lavando as mãos, álcool em gel. A gente teve alguns casos na região aqui de Mococa, Pirassununga, nós tivemos um caso, uma outra investigação, Ribeirão Preto, várias cidades começaram a pipocar esses casos, e a gente está acompanhando. E qualquer detalhe, você confere aqui no Plantão Policial. E o Plantão Policial de hoje está terminando, a gente segue agora, nos últimos dias desta semana, acompanhando todos os trabalhos das polícias civil, polícia militar, corpo de bombeiros, e os trabalhos que entregram a segurança pública do nosso município, para trazer todos os detalhes a qualquer momento. A gente pode entrar aqui pela TV Direta. Quero mandar um grande abraço, pessoal lá do Gil do Geraldo, pessoal do Gil do Geraldo, que está sempre acompanhando o Plantão Policial, nosso grande amigo, o Pirulito, o Palhaço Pirulito, que está sempre ligadinho, hoje ele é vereador, o Carlos Mendes, representante aí na Câmara Municipal, e está fazendo um excelente trabalho para a galera, para o pessoal lá do Gil do Geraldo, que merece, viu? Abraço, Pirulito, todo mundo que acompanha o Plantão Policial. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações aqui pela TV Direta. Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada, parte elétrica em geral. O verão se aproxima, e nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp, dezenove, nove, sete, um, dois, oito, quinze, oitenta. Perpétuo Socorro, o alto peças. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três, meia, cinco, meia, vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove, nove, nove, sete, meia, sete, oitenta e oito, quarenta e três.